Na Carfast encontrará a viatura comercial que mais se adequa às suas necessidades. Com ou sem plataforma elevatória, de 3 a 24 metros quadrados, as comerciais Carfast transportam grandes volumes de mercadorias com o máximo conforto e segurança. Carfast, o seu negócio em boas mãos, em todo lado. O passo atrás, dado pela Câmara Municipal da Trofa, 24 horas antes da manifestação, não convenceu a população que se fez ouvir durante grande parte do tempo que durou o discurso do vereador do ambiente durante a ação de protesto contra a construção de um aterro sanitário na freguesia de Covelas. E o apelo que faço aos autarcas é este. Não queiram fazer de Covelas, o termo se calhar é forte, a cagadeira da trofa. O parco de Covelas, José Ramos, foi uma das centenas de pessoas que se reuniram, de forma urdeira e respeitando o distanciamento social, para mostrar a sua oposição à construção do aterro sanitário na freguesia, apesar de alegadas tentativas de fazer esmorcer a ação de protesto. Chegou-me aos ouvidos que houve pressões e ameaças. Chegou-me aos ouvidos. Não, a mim ninguém impressionou, nem ameaçou. E se tivesse impressionado ou ameaçado, então eu não me tinha calado. José Ramos diz-se do lado do povo, tanto nos momentos de alegria como de tristeza, e neste caso, de revolta. Veio o caminho de ferro e Covelas ficou espartilhada. Veio depois, ficou espartilhada, mas não tem uma estação, tem uma piadeira. Depois veio a A3, espartilhou Covelas, mas o povo de Covelas não tem uma entrada e saída. Nada, nada. Quantas e quantas pessoas gostariam de ter construído casa em Covelas? Não podem porque ali é a zona verde. Tivemos a lixeira lá em cima. Temos aquele mau dor todo o dia. E agora, querer colocar uma lixeira em Covelas, haja paciência, haja paciência. Os autarcas lembram-se de Covelas um dia por ano. Era Domingo de São Gonçalo. Domingo de São Gonçalo, lá estão todos, todos, não falta nenhum. E Covelas é o parente pobre das freguesias do Conselho da Trofa. Quem também se colocou do lado da população foi a Junta de Freguesia, apanhada de surpresa pelo processo que decorre desde o fim de 2017. Sem dúvida, não podia estar de outra maneira. Desde o início, quando soube da notícia, depois que foi apanhada de surpresa, contactei a Câmara Municipal, que, aliás, tivemos uma reunião em que foi a partir daí que soubemos que este processo estava em andamento e ficámos, de facto, admirados e de alguma maneira até sentidos por termos sabido por terceiros e não através da Câmara Municipal. A Câmara Municipal também se fez representar e pela voz do vereador do Ambiente diz que, afinal, está contra a construção do aterro, apesar de ter negociado com a Resinorte que, com este projeto, ficaria saldada uma dívida de cerca de 2 milhões de euros que a autarquia tem para com a empresa. Saiu ontem um comunicado com a posição do Instituto Municipal, assinado por todos, e a posição é clarinha, como é a água, não há nenhuma margem para dúvida sequer. Aterro em Covelas, não, mas mais do que isso, aterro no Conselho da Trofa, não. Portanto, desde o início, este processo foi clarinho como é a água, não é tabu para nós, nem nunca será. Portanto, os trofenses podem estar descansados porque a posição da Câmara Municipal da Trofa é uma e só uma. Aterro para a Trofa, não. Quem não acha que o processo tenha sido assim tão claro como a água é o presidente da Junta de Freguesia. Claro, para quem esteve até ser disputado a situação, porque a certa coisa de Covelas nunca foi chamada para nenhuma reunião com a Câmara, nem foi posta a par desta situação. Portanto, soubemos por terceiros. Por isso, é uma certa revolta que as pessoas também têm ao saber desta situação do momento para outro. Foi quase com um Covid que apareceu para Covelas. Depois de saber pelo jornal o Notícias da Trofa que a Câmara Municipal e a Resinorte estavam a negociar a construção de um aterro sanitário em Covelas, a população mobilizou-se e fez-se ouvir de forma categórica este sábado. Um aterro surgia de uma semana para a outra, sem ninguém saber de nada, em que não sabemos os detalhes, não sabemos os resíduos que irão para lá, as condições em que irão para lá. A democracia tem de ser participativa e todos temos de estar envolvidos na construção disto para saber. Quando falam, por exemplo, e falaram num comunicado que a Câmara disse de contrapartidas a isto, aos fregueses da freguesia de Covelas, o progresso não se vende. A freguesia de Covelas não está à venda por 2 milhões nem por nenhum valor. As contrapartidas que se falam, os investimentos nas infraestruturas, nas tecnologias da água e tudo isso, são coisas que são necessárias, independentemente ou não, de ir para lá um aterro. As pessoas recordam-se como é que era o aterro antigo. Lambrou-se das gaivotas às centenas, lambrou-se do lixo espalhado, lambrou-se dos maus adores a que se juntavam o da empresa Savinor. As famílias lá não querem isso para os seus filhos, não querem isso para as suas famílias, não querem crescer nesse ambiente. Alguém nos tentou vender. Isso é injusto. Tentou vender nas costas. Isto há que ser dito. Alguém que diz que nos defendeu e não há bem pouco tempo que dizia que Covelas era igual a outra freguesia qualquer que teria o mesmo direito de se defender, quando demos por ela, estava-nos entregues ao diabo. Se não fosse a segurança, portanto, se não fosse a informação, estou a falar do Jornal de Notícias da Tropa, nós ainda hoje continuávamos serenos, calmos, a dormir tranquilos, enquanto o bicho da madeira ruía tudo por trás. Quando nós descemos por ela, eles já estavam dentro de Covelas a fazer lixo durante mais de 50 anos. O volto de face da posição assumida pela autarquia é considerado pela população uma tentativa de enfraquecer a manifestação. Eu acho que foi uma forma de tentar-nos desmotivar e desmobilizar, a dizer que agora, afinal, nós nunca tivemos contra quando foram eles que fizeram este processo desde há dois anos para cá que vêm fazendo este processo sem ninguém saber. obviamente que não nos tentem passar por... Temos muita força. Se calhar se não tivéssemos organizado e tivéssemos lutado, este processo teria continuado. Ainda há uma semana atrás, muita gente com quem eu falei a falar sobre esta manifestação dizia que isto já estava combinado, já estava feito. Era inevitável. Entretanto, já se fala em que isto não vai acontecer, em que toda a gente está connosco. É uma questão de uma semana e o protesto ainda é só hoje. Muito se fez em uma semana. E ainda quando estamos a fazer mais, até temos a certeza clara como a água que não há atleta. Ao lado das centenas de anónimos a protestar, estiveram deputados de quase todas as cores políticas assentes na Assembleia da República. Nós tivemos a oportunidade de questionar o Ministro do Ambiente já no início do mês, quando foi feito um comunicado do Governo relativamente à empresa da Recivalongo e em que iriam ser, no fundo, encerradas o depósito de um conjunto de resíduos naquele aterro, se haveria aqui a intenção de abrir outros aterros sanitários no Distrito do Porto. Sabendo à partida que isto poderia ser, poderia efetivamente vir a verificar-se e vir a verificar-se na trofa. E já nessa altura que questionamos o Governo, ainda não temos nenhuma resposta por parte do Governo, mas é um assunto que nós não deixaremos cair no esquecimento, digamos assim, e que vamos insistir, porque efetivamente este não foi um processo transparente para as populações e não é possível aceitar esta imposição, até porque a construção de aterros, além de estar recomendado como sendo uma última solução, ou seja, de um ponto de vista de planificação do tratamento e de eliminação dos resíduos, além disto, as populações não foram ouvidas. E neste sentido, isto para nós é um ponto fundamental que tem que se envolver a população em algo que vai alterar significativamente a sua vida. Esta é uma situação que tem muito pouco de transparência, está a ser definida com alguma opacidade e a população tem direito a saber aquilo que se está a desenhar para o seu território. Para além disso, o próprio Bloco de Esquerda na Assembleia da República já tomou iniciativa de questionar o Ministério do Ambiente para ver se conseguimos descortinar de facto o que é que se está a passar nesta localização para o aterro que começa por ser um acrescento ao aterro de Santo Tirso e entretanto passa a ser um novo aterro sendo totalmente contraditório com as metas que temos definidas para o país a nível de redução de deposição de resíduos em aterro. Para a história fica uma manifestação realizada em plena pandemia de Covid-19 não abafada pelas máscaras nem por comunicados de última hora e a mostrar que a população não vai dormir sobre o assunto. O aviso ficou dado no barco Nossa Senhora das Dores e Dr. Lima Carneiro e em plena sede do município em forma de lixo ensacado.